Eu quis saber da minha estrela É uma perda de magia, onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar, quero é mais brincar Melhor é ser criança Puduiduni e pulité, auuu-au-au-au, salame et lee kou遐, auuu-au-au-au, solbertin coloret, Sov'elho encantado hoje pra você! Puduiduni e pulité, auuu-au-au, salame et lee kou遐, auuu-au-au, solbertin coloret, Sov'elho encantado hoje pra você! A carruagem vai seguir viagem O trem da alegria vai pedir passagem Na direção do amor que eu preciso Do meu paraíso, doce paisagem Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança Quando o brilho do amor chegar Quero é mais brincar, eu quero ser criança Onde, 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 onde